E em São Sebastião, os moradores do município tentam retomar a rotina. Além do apoio da sociedade civil, o exército também ajuda na reconstrução da cidade. 455 militares e seis aeronaves integram o efetivo do exército em São Sebastião. O general Tomás Ribeiro Paiva, comandante da corporação, esteve no Litoral Norte nesta sexta-feira para acompanhar os trabalhos. Esse trabalho conjunto é um trabalho que busca a sinergia de todas as esferas do governo federal, governo estadual, governo municipal, para o melhor resultado. E o melhor resultado é a solidariedade com o nosso povo, com a nossa gente, que tem que ser salva, tem que ser assistida nesse momento triste que a população vive. Na cidade, o comércio tenta retomar a rotina. O setor de serviços é responsável por quase 85% do PIB de São Sebastião. Mas não é fácil. No bairro Topolândia, os estabelecimentos da área atingida pela lama seguem quase todos fechados. A oficina de recicláveis do Vitor é uma exceção. Tinha dois comércios. Um acabou. Quer dizer, para ele recomeçar vai ser bem difícil. Mesmo em meio a um cenário de tristeza, a força da comunidade aqui de São Sebastião se faz presente. Moradores do bairro têm se reunido para fazer doações e também ajudar que os donativos cheguem às pessoas que precisam aqui nas imediações. E para quem está trabalhando nesse auxílio e também na retirada da lama, tem até café da manhã. Duas casas que estão fazendo os alimentos, o preparo das marmitas para o almoço e para a janta. E aqui a gente também tem três casas que fica designado para o café. Segundo o Fundo Social de Solidariedade Paulista, mais de 112 toneladas de doações foram arrecadadas em postos espalhados pelo Estado. Mas há quem tenha vindo de longe para prestar apoio às vítimas, como a Simone e o Luiz Antônio, da ONG Um Olhar, que encararam 16 horas de viagem desde Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Estamos trazendo cesta básica, estamos trazendo colchão, estamos trazendo muita água mineral. Os mantimentos vão ajudar a família do Gilberto, pai de uma criança com 10 dias de vida, que teve a casa invadida pela água. A água desceu que pareceu num rio, aí foi, pegou e começou a entrar dentro de casa. A soja que deu para aproveitar as coisas, mas alimento, essas coisas, foi tudo jogado fora. Obrigado. Obrigado.